Hoje está acontecendo o segundo maior evento de fisicoturismo do mundo, o Arnold Classic Ohio, onde o brasileiro Ramon, esse que está na tela, acabou de subir no palco. Dessa vez ele subiu como favorito e tudo indica que ele realmente vai ganhar o campeonato. Então bora ver a apresentação individual do Ramon e o confronto dele. Ele ficou o tempo inteiro no meio do palco, onde normalmente o atleta melhor colocado fica. Agora bora dar uma olhada. O vídeo está lá no Instagram da Max Titan, então é só dar uma conferida. Eu vou deixar o link na descrição também. It was definitely Chris's clear win, but Ramon's getting better and better every year, and I think this is the best I've ever seen him. He was amazing at the Olympia, and he looks more conditioned here. And he placed second at last year's Arnold Classic. How tall do you guys think? What is he, about 6 or 5'10"? He seems perfectly proportioned height than... I think he was shorter than Chris. He's a taller guy, dude. He's 6. He's at least 6 foot, yeah. A lot of guys in this division are quite taller. Yeah. See, there's just detail everywhere, all the way through the hamstrings, to the glutes, lower back. There's not an ounce of extra water or fat anywhere on that body. He knows it, too. Yeah, he does. O Ramon tá com shape incrível, muito condicionado. Agora, agora vê o confronto dele pra ver se ele tá realmente muito diferente dos outros participantes ou não. Brown, that's when I... Yeah, Jason Brown is compared with Mike. You think that could be your top three on the left? Yes. Yes. That's definitely. I mean, that's... That's not going on a limb? Yes, yes. Stevie Wonder would see that. So I'm looking from the back here between Ramon and Urz. Oof. Oh, wow. And I still... I still feel the same way. I still feel like Urz has almost a better package, but Ramon just brings so much detail. It's hard to... Alex has an incredible Urz wide line. Yeah. But we can already say that Urz and Ramon are going to be the two that are going to be battling for years to come. Yeah. The one thing Ramon has that Urz doesn't have is his muscles are a little bit more complex. Like if you look at the shoulder, it's a little bit rounder than Urz. The arms are a little bit thicker. So he's filling out his structure a little bit better than Urz. Gentlemen, front double bicep. Here we go. The other video that I found was this one. 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 Arrasta a perna Posso, posso, encaixa Ae, diga menos, diga menos Ae Aperta o corpo Aperta a bombaça Agora devagar, vem Adutor Adutor Puxa a lombar Isso Segura, segura assim Cai menos, cai menos Segura Aperta 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 Para mim a melhor contratação da Max Titani Do ano passado foi o Rossi Ele e o Ramon se dão muito bem Mas comenta aqui embaixo, você acha que o Ramon vai ser campeão Ou não E quando sair as finais, quando confirmar se ele ganhou ou não Eu vou voltar trazendo outro vídeo aqui no canal Tamo junto Aperta Do ano escrito Aperta O